No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma vinheta pro canal pelo celular. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a vinheta aqui do meu canal pelo aplicativo CapCut e eu sei que vocês vão adorar. Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo e deixando o seu like, porque assim a gente chega cada vez mais perto da tão esperada meta de 1K. E também não se esquece de ativar o sininho de notificações pro YouTube te enviar todos os vídeos que eu postar. Então, bora lá? Olha só gente, já tô aqui no aplicativo, foi super fácil e simples fazer a intro aqui do meu canal. Abrindo CapCut, você vai clicar aqui em novo projeto e você vai selecionar uma foto que você queira pro fundo da sua intro. Ó, eu vou estender aqui a imagem pra conseguir editar melhor. E agora, o que que a gente vai fazer? Vem aqui em formato e põe em 16.9, que é o formato do YouTube, olha só. Lembrando gente, eu quis fazer algo bem estéreo, então eu peguei essa corzinha bem soft e eu gostei bastante. Olha só gente, agora o que que você vai fazer? Eu vou pôr uma música pra mim ainda. Você pode gravar a tela de um vídeo, daí você pode extrair o som do vídeo que tá aqui ó. Mas eu vou pegar uma música de dispositivo, que no caso vai ser essa aqui ó. Ó, botei ela aqui, por enquanto eu vou tirar o som dela só pra conseguir editar melhor. E logo em seguida eu vou começar a fazer as edições com a música, né? Ó, então pra fazer o texto, olha só quantas coisas legais. Tem como você pôr vários efeitos, olha só no texto. Eu no caso vou pôr a letra Italic e eu não vou pôr nenhum desses efeitos. O que que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou escrever aqui o nome do meu canal, Giovanna Bacchis. Olha só, agora pessoal, eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal, presta atenção. Aqui embaixo tem essas letras bem pequenininhas. Daí você vai clicar aqui e você pode escolher qualquer sombra que você queira. Olha só que legal, no caso eu vou escolher essa preta que é a minha favorita. Eu ponho a opacidade sempre em 100 e eu não mudo nada além disso aqui, porque eu acho que fica super legal. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês vão adorar. Olha só, pessoal, vai aqui em animação e você pode fazer um monte de animação. Faz uma animação de entrada, assim. E pra fazer aquele efeito onda, você vai ir lá pra trás, tem várias coisas legais. Você vai aqui em onda. Eu sempre ponho 2.0, a velocidade, que eu acho que fica muito boa. Olha só, daí você vê aqui, ó. Achei que ficou bem bom. Mas, gente, olha só, presta atenção nessa dica aqui. Agora, o que você pode fazer? Você vai vir aqui em dividir. E aqui, pessoal, tem muitas pessoas que não sabem como fazer um efeito de transição, né? Não só essa transição básica aqui, que só muda. Você pode vir aqui, daí você clica e tem um monte de efeitos. Olha só, gente. Tem muita coisa legal. Mas, desses aqui básicos, eu não vou pôr nenhum. Eu vou vir aqui em efeito. E qual que eu geralmente ponho, gente? Eu ponho o erro 3. Eu acho ele muito bom. E fica super bonito. Mas, antes de pôr aqui o erro 3, eu vou vir aqui em efeitos, aqui embaixo. Daí, eu vou pôr aqui em retrô. E, olha só, eu vou pôr o barulho escuro. Que é esse efeito aqui, gente. Eu acho que fica muito legal. Olha só. Eu vou expandir ele pra todo vídeo. Pronto. Eu vou tirar aqui a marca da água. É só clicar em excluir. E é de graça. Não precisa pagar pra tirar. Esse é o bom. Agora, bem aqui na divisão, eu vou clicar em texto. Adicionar texto. E eu vou pôr aqui o meu arroba do Instagram. Olha só que legal, gente. Fica muito bonito o texto. Eu amei essa fonte. Pra quem quiser saber, eu vou repetir o nome. É italic. E você pode fazer várias transições nesse aplicativo. Você também pode pôr stickers. Olha só. Você vem aqui e você pode pôr emojis. É muito legal. Também tem aqui, ó. Esses que são animados, ó. Por exemplo, corações voando. Eu achei muito legal. Esse aplicativo é muito bom pra edição. E o bom é que é gratuito, né, gente? Pronto. Agora eu vou pôr aqui em estilo. Eu vou pôr aqui animação. Eu vou em loop. E vou pôr onda. E eu vou pôr 2.0. Às vezes não aparece. Quando o vídeo é muito curto, não tem como ser 2.0. Mas o que você faz? Você aumenta ele. Aí você vai clicar aqui. Estilo. Essa é uma técnica pra você pôr a velocidade que você quiser. Em qualquer tamanho. Daí vai começar a aparecer o 2.0. E uma coisa que eu tenho que ajeitar aqui, gente, ó. É a sombra. Não tinha posto ainda. E eu vou expor a velocidade 100. Pronto. Olha só, gente. Aqui. Daí dá essa transição. Olha só. Aqui eu vou deixar um pouco menor. Mas, ó. A velocidade não muda, gente. Olha só. Ó. Acho que pode deixar um pouquinho menos. Agora, pessoal, eu vou tentar ver aqui, ó. A batida da música. Vamos começar. Vamos desmutar aqui, né. Vamos ver como é que fica. Enfim. Agora, olha só, gente. Vou vir aqui e eu vou fazer a divisão bem aqui no texto. Tá vendo essa linha laranja? É o texto. Então, eu vou fazer uma divisão bem aqui. Pronto. Dividi. Agora, eu vou pôr o efeito, né. Lembrando que tem vários outros. Agora, eu vou vir aqui. E eu vou vir aqui em texto. Ó. Daí você clica em adicionar texto. E agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pôr subscribe. Daí eu vou pôr aqui a mesma animação. E eu vou fazer uma outra coisa logo em seguida. Eu vou deixar esse aqui menor. Porque ele vai ser menor. Porque logo em seguida vai mudar. Só que pra outra cor. Ó. Vou vir aqui em texto. Adicionar texto. Daí você vem aqui. Eu vou escrever subscribe de novo. Porque agora eu vou fazer em outra cor. Então, vai mudar de cor na transição. Esse aqui que vai ser o legal. Olha só. Opa. Ai, deu bem certinho. Agora, eu vou vir aqui. E eu vou fazer a animação. Vamos vir em onda. Olha só que legal esse efeito aqui, gente. Que ele aparece assim como se fosse um flash. Bem legal, né? Agora, a gente vai vir aqui em 2.0. E eu vou diminuir um pouquinho. Eu não quero muito grande, não. Ó. Eu vou deixar ela mais comprida aqui pro final. Porque qualquer coisa eu posso cortar na câmera. Então, tudo bem. Eu achei muito legal. E outra coisa que você pode fazer é vir aqui em ajustar. E você pode saturar um pouco mais a imagem. Se você quiser. Olha só. Ficou bem bonito. Mas, eu vou só por aqui mais ou menos uns 10, assim, ó. Porque eu não quero uma cor muito quente. Eu quero uma cor mais puxada pro frio. Então, eu vou por assim. Pra ficar mais bonitinho. Eu gostei. Você também pode usar filtros, né, gente? Se você quiser. Eu não gosto muito de usar filtro. Porque acho que fica muito exagerado pra fazer a intro. E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado. Gente, vocês viram como é fácil fazer uma vinheta? E tem muitas opções de música, de texto. Muitas coisas. Dá pra qualquer um fazer uma intro muito legal nesse aplicativo. E o melhor de tudo é que é gratuito. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque tá vindo muito vídeo legal e você não pode perder. E também comenta aqui embaixo se você já conhecia esse UPP. E se você já tinha usado. Eu quero muito saber. Então, um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.